Olá, somos a Corte de Erval Grande, eu sou a Arainha Franciane. Olá, eu sou a primeira princesa Larissa. Oi gente, eu sou a Júlia Santin, segunda princesa do município. Então hoje estamos aqui para fazer um convite especial para a nossa 14ª Festa da Primavera. A festa é uma festa multissetorial e acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de setembro. A 14ª Festa da Primavera está com uma ampla agenda de programações para todos os públicos e gostos, tanto para crianças, idosos, jovens, adultos. Será uma honra recebê-los, então deixamos um convite muito especial para cada um de vocês e venham fazer essa festa conosco.